E aí 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 Nossa, nossa, como tá roubado, hein, mano. Natalia e Benedetta, velho. Nossa, cabuloso demais. Gostosão. Ele era todo justiceiro, tá ligado? Aí queria olhar como é que eu vi todo mundo, mano, pra ver se tava alguém cagado, tá ligado? Eita que pariu, mano. Olha onde eu fui parar. Vamos voltar pro ML, mano, nossa. Peraí, deixa eu focar no gank aqui, que vai ser um gank cabuloso, né? O gank vai ser cabuloso. Ah, é roubido, mano. Ó, mas é Benny, né, velho? Benny versus roubido até jogo. Esse bonecão. Nossa, Lolita. E aí, galera. Não, não vou contar mais, não. Beijo, eu tô me sentindo mal. Morri? Morri? Morri nada, meu boneco glorioso. Isso é muito forte, né, cara, a Benny, né? Cara, ela é muito forte, velho. Meu Deus, como que pode ser tão forte o bonecão desse, né, velho? Na moral, que cabuloso, mano. Que bad girl, mano. Mano, essas histórias de cagar nas coisas, mano, é muito engraçado. Mas, vamos mudar de assunto, galera, vamos mudar de assunto. Ó, eu vou contar, eu vou contar. É que eu não tenho mais nenhuma na minha cabeça pra contar, tá ligado? É assim, tipo, não vem na minha cabeça. Tem um monte, mas não vem na minha cabeça. Só vê esses desgraçados, esses moleque. Pior que eu não tenho caçar, mano. Será que tem um caja ali? Mano, no canto era o caja? Mano, olha o dano da Benedetta. É muito alto, velho, o dano da Benedetta. Se bem que ele estourou o dano de todo mundo, né? Da Benny e da... Porcadinho. Essas histórias são uma merda, literalmente. Me dá de missão mesmo, literalmente, né? Ah, mano, morri. Nossa, morri nada, filho. Quero ver morrer. Benedetta, mano, é muito difícil de morrer, velho. Deixa eu matar esse cara, hein, esse pá. Matou não, porque a Rubi veio. Não dá, né, se for ver. Tipo, anda, sei lá, 15km a pé pra ir pra escola, tá ligado? E mais 15 pra voltar. E aí a gente não... não aproveita, né, velho? A escola, assim, tipo, pra aprender, pra poder aproveitar o bagulho. Porque, tipo assim, por que que eu falo isso, mano? Agora eu vou falando sério mesmo, galera. Agora é papo sério, mano. Uma coisa que me entristece muito. Tá ligado? Que eu me arrependo também de não ter valorizado. Foi a época da escola. Porque, tipo... Cara... É um bagulho que... Se você parar pra ver, mano... Dá muita... Porque assim, ó... Hoje eu tenho muito amigo que é professor. Tá ligado? Eu tenho amigo que... Que é... Que trabalha na rede pública, assim. E, cara... E você tem que ver o tanto que eles reclamam, assim. Tipo, é... Tipo nós reclamando pra montão do boneco quebrado. Tá ligado? Eles reclamando do governo. Eu falo, porra, velho. E eu fiquei tão lazarento. Eu tinha escola pra ir e era lazarento. Hoje tá pior, mano. Na minha época ainda que eu ia pra escola. Tipo, há 5 anos atrás. Quando eu tava no terceiro ano. Nossa! Há 3 anos... Há 5 anos atrás, quando eu tava no terceiro ano... Já era bagunçado, né? Imagine hoje. Como é que não tá? Guys, a escola... A escola hoje deve tá cabulosa, mano. Eu valorizei e zoei. Consegui aproveitar. É, eu também, mano. Eu estudei pra caralho. Não, tipo assim... Eu estudei mais nada relacionado à escola. Eu era muito nerd, mano. Mais nada relacionado à escola. Eu odiava a escola. Morro, mas não volto mais lá. Eu gostava. Mas... Ainda bem terminei o ensino médio. É, ensino médio... O ensino médio, ele é... Eu acho que ele é... Eu acho que ele é importante demais na vida de todo mundo, mano. Acho que todo mundo tinha que... Acho não, né? Todo mundo tem que terminar o ensino médio, né? Muito bom. Porque, tipo assim, guys, o lance da escola... É que as pessoas levam em consideração o lance da escola de só ir pra estudar. Tipo, só pra estudar. Na verdade, não. Tipo, por exemplo... Quantos amigos você tem hoje que se tornou um cara importante? Ou um cara que tem uma empresa? Ou um cara que é um cara que tem contato em empresas? Que pode te dar uma oportunidade de emprego. Ou você já não deu a oportunidade de emprego pra algum amigo seu da escola. Então a escola, velho, não é simplesmente só pra você ir lá aprender matemática português. É pra você conhecer pessoas. Por exemplo, quantas pessoas você não conheceu na época da escola? Que você... Que você... Que você vê pessoas abrirem sociedade, né? Que começam a construir uma amizade na época da escola e confiam no outro. Então a escola não é só pra você ir aprender. Tá ligado? A escola é pra você... É pra você... Nenhum? Caraca, mano. Poxa. A maioria dos que eu conheci tá preso ou morreram, né? Mas tem amigos meus que... Que tem empresa, que trabalha em empresa boa. Nenhum é foda, hein, mano? Estão bem de amigo, hein, guys? Que pariu, mano? Nossa, matei o cara lá atrás, gente. Mas, amigo, é tudo cracudo hoje. Esses aí estudaram na escola da vida, mano. Esses aí não estudaram na escola mesmo. Ô, é sério, mano. Tipo assim, ó, saca? Tipo assim, a gente tinha mudado de casa, né? A gente tinha mudado pra essa casa que eu moro hoje. E aí, tinha... A mulher que, conscientemente, que veio ajudar a gente a fazer a limpeza da primeira vinda pra casa... Tava muito suja a casa. Aí a gente chamou a moça pra vir ajudar. Ela era a tia da escola. Todo mundo tem aquela mina que é a tia da escola, tá ligado? Tem aquela tia da escola. Pau, a tia da escola. Então, ela era a tia da escola. E aí, ela tava trabalhando de faxineira e a gente chamou ela pra vir ajudar a gente. Aí, eu comecei a perguntar do pessoal da escola. Ô, e o Maio cagou no corredor? Porque teve um moleque lá que cagou no corredor, né? Aí, o apelido dele virou cagão. Ele tinha uma marca aqui atrás, né? Ele chamava ele de marinheiro popai, porque ele nadava na lagoa. Aí... Isso aí foi foda. Ele nadava na lagoa, tá ligado? Na lagoa... Numa lagoa que tinha aqui, que era proibido nadar. E aí, ele tava mergulhando na lagoa assim, e o cara enroscou anzol na cabeça dele. Aí... Aí, ficou... Aí, ficou a marquinha do anzol aqui na cabeça dele. A punha dele é marinheiro popai. Aí, eu comecei a perguntar, né? Ô, e o marinheiro popai? O que aconteceu com ele? Ah, mano. Sei lá. Tipo... Tá preso. Aí, eu perguntei pro outro, né? Pô, e o que aconteceu com esse outro cara aí? Ah, esse aí morreu. Não, mas morreu como? Foi assaltar um... Foi assaltar um caixa eletrônico e morreu. Mano, eu comecei a perguntar dos caras, mano. Aí, aquele outro ali, ah, tá preso? Ah, é? Mas ele não tinha acabado de sair da cadeia? Tá preso de novo. Tava traficando. Mano, é um caceteiro, mano. Tipo, foi assim, tá ligado? É só os... Só os negos tão fodidos, velho. Tem os malucos. Essa Benedita é gloriosa. O que tinha na água nessa escola? Sei lá, mano. Tudo menos H2O, mano. Eu era o cara do fundão? Ah, eu era o cara do meio, tá ligado? Eu sentava no meio. Eu era amigo dos caras do fundão e amigo dos nerds, tá ligado? É, mano. Eu tinha um amigo meu. É, mano. A época da escola era cabulosa. Tinha amigo meu, o nome dele era Carlão, tá ligado? Carlão. Ele tinha autismo, mas ninguém sabia o que era autismo na época da escola. Só que aí os malucos começavam a pesar nele, tá ligado? Mano, né? Defende o Carlão. Do mesmo jeito que nós andava com o Carlão, que nós protegia o Carlão, né? Andava com os caras que queriam maltratar o Carlão, tá ligado? Então, nós era amigo de todo mundo, tá ligado? Nós era amigo dos caras que eram maltratados, mas era amigo dos caras que maltratavam também. Então, a gente conseguia fazer a conexão, tá ligado? Entre o top e o bot jogando no mid, sacou? Aí, a gente começou a virar amigo dos caras que eram do mal. E os caras do mal ajudavam a gente a proteger os caras que eram do bem. Só que eles continuavam do mal e a gente não era nem do mal e nem do bem. A gente era os dois, tá ligado? Então, eu era o cara do meio. Sentava no meio da sala. Perto dos nerds e perto dos devastadores. Tinha um amigo que cheirava formol na sala de aula. Nossa senhora, mano. Isso aí era cabuloso, hein, velho? Isso daí era o rei da Cracolândia, mano. O maluco não tinha o que cheirar, achava formol, velho. É a melhor analogia aí, não é? Nossa, só estouro. Ficaditão. Escorajado, você cadiu, você viu? Veio essas histórias, minha escola era o paraíso. É, mano. Minha escola era cabuloso. Ai, ele me viu. Não vai fazer muita coisa, não. Ficava com o geral. Mano, eu nunca briguei na escola. Tá ligado? Eu nunca briguei. Nunca, nunca, nunca. Eu era muito de boa, sabe? Que porra é essa aqui, velho? De onde que veio esses caras? Acho que a WoW vai fechar o game ali, mano. Nossa, fechou bosta. Morreu. Sei não, né? Vai perder isso aqui, viu? Mostrar a build. Fazendo confronto agora. A gente não vai fazer confronto, não. A gente vai fazer defesa, né? Não, mano, ela não vai fazer chapinha, não, mano. O cabelo dela era todo enrolado. Eu não sei que desgraça que aconteceu. Ela era bonitinha pra caramba, mano. Nossa, ela era mó bonita, tá ligado? É, por isso que ela ficou com vários caras, né? Michelle, cabelo queimado. Eu nem sei o que aconteceu com essa menina, velho. Eu sei que a maioria das meninas que eu conheci na época da escola tem uns cinco filhos. E uns três maridos. Mais ou menos por aí. Eu tinha uma amiga que pintou o cabelo de louro, mas queimou. Eu chamei ela de Barbie queimada. Que desgraçado, mano. Ai, mano, é muito engraçado, né, velho? Viva apelido. Foda que eu não invento apelido pra você. Puta que pariu, mano. Os meus apelidos eram os piores. Ah, não eram os piores, mas era ruim, mano. Caguei, enrolei. Tá só dano isso aqui, cara? Cara, mano, eu acho que ele é o único personagem que dá dano na Ruby. Ó o backdoor lá, ó. Caja, backdoor zero. Saca só isso. É, ele não vai tancar isso. Acabou. GGzão bolado. Nossa base está sendo atacada. Falar minhas crush da escola. Mano, eu nunca tive crush na escola. Nunca tive. Até então, meu apelido era medo de mina, mano. Meu apelido. Os caras falavam que eu tinha medo das meninas. Porque as meninas até vinha, né? Pra dar aquela ideinha, pá. Porque era lindíssima. Sempre foi, né? O tempo foi... O tempo cresceu que foi ao meu favor. Quanto mais velho eu fui ficando, mais bonito eu fui ficando. Tchau, tchau.